A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, hora de captar o sinal. Onde seria o melhor local? Preciso achar um bom lugar para captar a mensagem da Silga. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL Hora de saltar A CIDADE NO BRASIL Meu foco tá captando o sinal que a Silga encontrou Preciso me livrar das máquinas para poder procurar a origem do Senhor Seria bom usar a Silga Achei você Falta saber como te tiro daí Mas vocês vão me livrar dessas máquinas primeiro A CIDADE NO BRASIL Preciso atacar enquanto ela chegar com plasma A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Isso parece promissor Certo Dentro da água 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 Achei você Agora, o que tem aí dentro? O que é isso? 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 Acho que é assim que costuma ser, então Mesmo assim Com o poder daquele dispositivo que você achou A remetente tinha esperança Dele ter chegado a ouvir Que façanha Que façanha Enviar mensagens Para perto e longe Posso ficar com isso? É Um tesouro É claro Obrigada Obrigada Às vezes As pessoas não conseguem ouvir o que deveriam Mas com isso Talvez eu consiga fazê-las conversar De helicóide até Não sei Sabe-se lá onde Sim Achei mais Coisas Na caixa de suprimentos Posso tentar achar uma utilidade Posso Usar sua bancada? Claro Tá logo ali Fica à vontade, Eloy É toda sua Acho que já sei o que fazer com essas peças É, deu certo Eu quero experimentar É, deu certo